No início foi assim, terminou da temporada Cada um pro seu lar, não precisa ligar nada Só fui eu, terminou e foi largado na espera Eu sei que minha vida até ela começar a seguir a ver Eu só ia pra onde ela tava Cada vez eu não gostou que eu tava cadastro Eu morria de raio e ela tava mais sem luta Cada vez que eu olhava O círculo não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Leva-me embora na unha Dizem que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra nenhuma E implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só de verdade pra vitória Eu implorei pra voltar Ela me mandou na unha Dizem que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só de verdade pra vitória Vai ter que me aceitar Eu implorei pra voltar No início foi assim, terminou da terça Cada um do seu lado, não precisa lembrar Só fui eu, terminou e foi largado, eu não espero Eu sei que minha vida até ela começar a seguir a ver E no início foi assim, eu só ia pra onde era o mar Cada vez que eu não gostou que eu tava cadastro, eu morria de raio E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O círculo não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Leva-me embora na unha Dizem que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra nenhuma E implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só de verdade pra vitória Eu implorei pra voltar Ela me marcou na unha Dizem que eu tava solteiro, eu tava solteiro porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só de verdade pra vitória Vai ter que me aceitar Que falta Ah, 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 ah Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí